DJ Tbrrrrrr Seguindo DJ Tbrrrrrr Tcham 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 Vão embora de falar que tu é minha namorra Divulga no Tweet que o DJ acertou na moça Falando para a novinha das casulhas Que vem minha namorra E sem fofoca Tcham 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 Comendo não vai pra nada Você e o que eu vou te vendo Comprei essa novinha jogada Ela quer cauda Sabe que o moleque é tranquilo Não sabe o que azeitona Isso é fofo Não sabe o que azeitona